Mas começamos aqui o Balanço Geral falando de cultura, leitura também, porque está aberta em Blumenau a semana da troca de livros. Interessados em participar vão poder trocar um livro novo com data de publicação igual ou superior o ano de 2018 por outros cinco usados. Olha que legal essa iniciativa. Moisés Tucker vai contar pra gente agora. Balança aí pra mim, vai lá. E a nossa equipe está aqui na Biblioteca Municipal Doutor Fritz Miller na Rua das Palmeiras em Blumenau porque até o dia 15 de março acontece neste local a semana da troca. E olha só, inúmeros, inúmeros livros, literaturas e um desses ou mais pode ser seu. Basta cumprir uma regrinha que tem nessa semana do livro aqui. Deixa eu conversar com a Cris, que é a gerente aqui da biblioteca, falar um pouco sobre essa semana que está acontecendo até o dia 15 e como é que a pessoa faz para levar livros para casa. Boa tarde. Boa tarde. É só trazer para nós aqui na biblioteca um livro novo, Leste de 2017 para cá. Ele não pode ter rasura nem escrita porque, sendo avaliado pela nossa bibliotecária, ele vai entrar no nosso acervo. Então, tem que ter esse cuidado. Você traz um e leva cinco. E se você trouxer dois, você leva dez livros para casa. E assim, a sequência. E esse é um dos programas muito interessantes da biblioteca que a comunidade espera e nós também, que nós fazemos o giro cultural com a comunidade. Eles trazem livros para o nosso acervo e nós enviamos livros para os seus lares, fazendo assim a ida do conhecimento através da magia dos livros que estão aqui. Queria-se falar um pouco da variedade. Tem literatura para todos os gostos aqui. Todos os gostos, né? Você pode dar uma olhada aqui. Nós temos aqui Código da Vinte. A gente tem nessa outra mesa aqui também, quer ver? A história, né? A biografia do Abílio Diniz. Nós temos O Príncipe das Sombras. Nós temos Os Convergentes, que os adolescentes adoram essa literatura. Nós temos também Gladiador. Nós temos vários, vários livros de literatura. Que é só você vir aqui que, com certeza, você vai escolher alguns. Vamos falar um pouco, então. Até o dia 15, como é que o pessoal... É só chegar aqui com o livro? Dá para tirar dúvidas por um WhatsApp? Quais são os canais? Vocês podem entrar em contato com a Biblioteca Municipal através do telefone 33817511 ou 33816787. E vir aqui também, né? Que a gente vai dar todas as orientações. E vai ser do dia 5 até o dia 15, das 7h30 da manhã até as 17h, sem intervalo para o almoço, tá? Então vocês podem vir na horária do almoço. E é sempre até sexta. Sábado e domingo nós não abrimos. Bom, faz o convite, então, para quem está acompanhando aqui toda a programação da NDTV, para aproveitar essa oportunidade, trazer um livro e levar cinco para casa. Você que gosta de literatura, de entrar nessa magia da biblioteca, através dos nossos livros, vem até aqui. Você vai sair com vários exemplares e continuar essa busca do conhecimento que você tem dentro do teu coração. É isso aí. Como diz essa literatura aqui, né? Qual o seu lugar no mundo? Pode ser mergulhado em diversos livros e literaturas. Fica feito convite até o dia 15 de março, então, a Semana da Troca, aqui na Biblioteca Municipal Fritz Miller, na Rua das Palmeiras, em Blumenau.